Música Olha só meus amigos que acompanham aqui os vídeos da TV Cultural Chico Museu, mais um vídeo aqui para o canal Portanto de vez em quando a gente mostra aqui o vídeo da Dona Marcelina nos vídeos recebidos E algumas pessoas querendo ver toda a casa, como é que é, como é que está, enfim Dona Marcelina que mora aqui na vereda dos Anacletos, município de Esperantina, Piauí Dona Marcelina e Seutinca Estamos chegando, como é que vai Dona Marcelina? Tá bom, graças a Deus Seutinca está um pouco surpreso que eu cheguei gravando, né? Como é que vai, tudo bem? Algumas pessoas querem saber como é que está vocês, como é que andam Está levando a vida? Andando devagarinho Isso aí, os meninos andam e iam partir para ali Tem alguns para o colégio não, né? Acabaram de chegar no colégio Ah, você foi chegar Ah, foi Bom, como é que vai Dona Marcelina? Tá bom, graças a Deus, senhor Estou levando a vida que nem você Difícil aqui só É A gente diz assim, está difícil Não, essa pessoa só vai com Deus a oportunidade para ele ir Se Deus não der oportunidade, ele não vai no local que ele quer A gente tem vontade, mas não sai Enquanto Jesus libera ele e lá o pessoal socorrer É verdade, concordo Dona Marcelina fica aqui A mensagem do seu Tica Não vim porque ou Dona Marcelina você nem sabe das correrias Bom, como eu disse anteriormente Muitas pessoas falaram, acho que eu mostro a casa da Dona Marcelina mais em detalhe Porque toda vez a gente grava naquela mesa ali É Portanto, hoje está mostrando mais em detalhe Tem alguém aqui no canto que é a sua filha, né? Que mora ali em frente, né? A irmã dela, a irmã dela, exatamente Ela se parece E como é que anda aqui a questão da alimentação? A questão da alimentação está se acabando Tá? Tá Parece que não vai não no final do mês Sei É, tá passando aqui um pouco do áudio ali Aqui não é bom Portanto, você ficou boa das suas empígens, Dona Marcelina? Só enquanto eu estou tomando remédio Parou de tomar? Meu Deus do céu Voltou de novo Tem uns 3, 4 anos que você vem nessa luta, né? Tá com mais Tá com mais de 4 anos Muito tempo E você, Soutinho, como é que está a sua saúde? Sua saúde não dá bem? Eu acho que aqui, assim, uma hora está boa, uma hora piora, mas... Sei Como é que é? Pressão alta, coluna... Não, é coluna, a gente quer coluna e a irmã dela Mas você também tem a hernia? Tem a hernia aqui na tiaia Sei E nunca fez a cirurgia, né? Não, eu acabei tentando a ter a gente fazer isso certo Sei, não pode fazer, por quê? Não, mas eu não faço, não A gente não foi interesse em arranhar duas vezes para fazer Mas se não fizeram, não fizeram, foi despachar ele Mas quando despacha, fala o quê assim? É que ele disse que tem um problema de estresse, não sei o quê É uma coisa Ele disse que... Ele disse, rapaz... Mas nem por isso lhe dá um que a minha mãe precisa receber um benefício? Ah, rapaz, já foi feito, mas essas coisas aí É com a neopessoal, o dia mesmo Quando é para o trabalhador rural, tudo é difícil Não é? E tu renecesse todas as renegas Você não pode trabalhar, nem os médicos querem operar E como é que vai continuar lutando para... Buscar o elemento do dia a dia Que aqui são dez ou nove pessoas Dez ou onze, doze, né? São doze pessoas dentro de casa Pronto Isso é bom, é o jogador dentro de casa, eu É verdade Agora esses dias, eu passei pra cá, sozinha e sal Foi mesmo Caminhava, eu quero gente assim, rapaz, eu caminhava Quando eu pisava no chão, parece que era de junto Estava quebrando tudo Sei como é que era Eu andava, sei tudo, mas... E sim, tudo Aí não pode ficar nem muito tempo sentado, nem muito tempo em pé É, coisa ruim E nem muito tempo abraçado, né? Não pode abraçar mais, não Porque se trouxer pro lado, desmantelar e cair Ah, certo, aí caiu dois, né? Quando é uma beijará com a beijará Pois, bora, bora mostrar mais aqui, ó O restante da casa Porta, meus amigos, você que pediu pra ver Aqui está, está mostrando a residência da dona Marcelina Que mora nesta casa, parede de adobo Lá... Ah, pra ali é de taipa, né? É Sei como é que é Aqui dá acesso pra cozinha, os quartos Quer seu quarto? Você estava aqui, né? É, dormindo Ah, certo Chão batido, como a gente diz, né? É, bagunça e dormindo E aqui na rede a roupa é no varal, né? É, nas cordas Pronto E aqui não tem a beijará, mas fizeram aqui um suporte Botar os potes em cima Olha que o cupim comeu a beijará Foi? Eita, que cupim, gente Que as paredes de adobo, aí o cupim vem mesmo, viu? É Como é que está aqui a nossa amiga geladeira? A nossa amiga geladeira está feia Só que tem umas coisinhas repou, né? Sei, mas tem bastante água Tem Tem carne ali embaixo? Tem Sei Ah, carne de porra Tem uns peixinhos ali Sei Eita, peixe está bom Tem uma ata ali, está mole, tá? Tá É, vamos descer ela daí, viu? Achar que come igual Não sei por que você está trepada É É porque eu morro e estão gripados Ah, aquela velha história Se der ata É Isso que piora a gripe Ali é o quarto? É Só mostrar só um pouco aqui Que é o seu quarto Essa cama eu não presta não Porque ninguém dorme Ah, certo Realmente está muito ruim essa cama Não tem nem como dormir Que é o seu quarto, né? É O meu mar dele Pronto Dos meninos Nesse monte de rede É dos meninos Ah, os meninos dormem todo mundo junto aqui É, apertadinho Sei como é que é Aí tem quanto tempo, dona Marcelino? Você mora nesta casa já? Ela está com mais de 10 anos, tá, Chico? Mas antes vocês moravam onde? Nós morávamos lá no... De Ronda Vila, lá em cima De primeiro Ah, certo Está com uns 13 anos já que foi construída Nós construímos ela aqui no salário maternidade do Thiago E as paredes já até começaram a rachar já É, realmente, de adobo É que ela foi construída por um salário maternidade do menino que eu fiz E aí eu construí ela Ah, o Thiago está com 13 anos, né? Estou vendo ali a lamparina, você... Dá uso a lamparina Não tem energia Sei Aí usa a lamparina Pronto Vamos mostrar ali agora a sua cozinha Que é onde faz os quitudes, né? É, onde faz os quitudes Uma cozinha, um espaço bem grande E o alpente que não está comprometido não para cair assim? Está muito selado aqui Está caindo as paredes Ah, certo Principalmente agora no inverno Quem é que dorme aqui, Urdo? É a domiga, o menino da Sebastião Ah, certo Aqui é um outro quarto É De bota a bagunça Para a sua filha E esse aqui que está atrás de mim, que é o Thiago, né? É Porque está gripada aí Acho que eu boto para o mal, foi o estudo? Sei, sei Não é para o mal não Estou botando alguém dele Ai, que corolão Aqui uns dias ele não está chorando Como nem eu não fui para a escola Porque não aprendi bem Fazer meu nome Porque não tinha Aí meu pai ele botava na roça Aí hoje estou sofrendo problema em coluna, viu? O senhor tinha não ter a oportunidade de estudar Ele trabalhou muito Arrebentou a coluna desde muito cedo Eu entrei com 12 anos de idade Trabalhando na roça com meu pai Sei Bom, mostrar mais aqui Ah, aqui seria um... Ah, não é? É uma janela aqui É, é uma janela Até caindo tudo Até agora no enredo Começou a cair Aí o almoço? Já alguns segundos Foi peixe, né? Carne Ah, certo Bora mostrar ali Você tinha como ir lá na abelha mostrar de longe? Tinha? No seu apiário? Tem A gente pode ir lá A gente pode ir lá Você tinha coragem de afastar Abre a tampa pra você lá Não, mas eu... De longe porque eu não estou com a roupa Eu quis só mostrar de longe Seu apiário lá Coloca aqui pra trás aqui Coloca aqui pra trás aqui Coloca aqui pra trás aqui Já foi o mato já Olha Mostra, o caba dele se mexeu Porque ele não aguenta o que não Ele vai mesmo Você tirou mel hoje? Fui no mato hoje Tirar o mel Mas no mato ou no seu apiário ali? No mato mesmo Ah sim, no mel Api de pedra Fui buscar Ei, que bastante mel Aí ó Quatro litros Hoje eu raspei Dois Sei, aí o litro você vende por quatro Rapaz, eu estou comprando aqui O litro de mel O mel puro O mel da Direto da floresta É O mel puro Tem uns que estão vendendo mel aí Que não é o mel puro Ele não quer te drobar Que eles metem água dentro, né? É, realmente Porque é o mel drobado Esse daqui É puro sempre mesmo Da abelha Realmente tem pessoas Que falsificam Até mesmo o alimento Aí fica ruim até Para o negócio Que não falsifica o mel Render Esse negócio fica desanfiado, né? Acho que todo mundo Faz a mesma coisa, né? Eu estou vendo Faz tempo que você não cozinha Aqui no gás Só o fogão aí Só o bagarro lá também Então o chão está certo Sei Tem um pepino ali dentro, é? É, um pepino Ah, certo Não rachou não Tá no ponto de fazer o suco Chegou o pepino aqui Olha, falando o pepino Chegou dois É Ah, certo Foi buscar ali Passando aqui É, importante mostrar lá As pessoas veem lá Sua luta Sua história Seu trabalho Que é onde você tira Além de você tirar na floresta Você também tira no apiário Que é para vender E melhorar aqui a renda, né? É Aí você era Marcelina Aí eu disse Rapaz, por mato Tirar na azadeira Ali tem uma delachada Eu vou tirar o mel dela Que é para entrar Um dia Eu tenho que coisar Um documento Dormir E eu resisto Sim Tem que tirar o documento Dormir E eu fui para o colégio É mesmo Aí eu aconchego Não tiro Que eu resisto Um recido Aí eu Na época Diz assim Rapaz, arruinou O negócio está pesado A escola pediu Foi documentação? É, pediu o documento Do dormir Estou estudando, né? Tem para Tem tudo Agora para completar Sei E você sem poder Muito trabalhar Assim Até mesmo Se pudesse trabalhar Não tem nem serviço Por aqui, né? Eu sei São de raga Ardiárias, enfim E aí se comporte Aqui, meninos Tudo bem, né? Bom Pois é isso Pois a gente vai agora Lá no apiário Mas antes de ir lá No apiário A gente vai entregar Aqui a compra Que mandaram aqui Para você, viu? Aí vamos ali Para a mesa Mostrar ali A compra Que está vindo A nossa amiga Carlos Que mora nos Estados Unidos Viu? Sexta lá A gente bota lá Dentro da fecha Pronto Isso, meu Devo ser ralhado Para você comer Muito obrigado O pessoal lá Para honrar Um produto brasileiro Mais uma vez Muito obrigado Aí nós vamos chegar lá Numa piara Para eles olhar lá Pronto É com ele, entendeu? Sei Vamos lá mostrar Ah, vai trazer A gente bate aqui A senhora Marcina Está vindo aqui Três pepinos Um litro de mel Só não pode fazer Porque o pepino Pode ser adoçado com mel E aí cheguei O pescador Maravilha, né? Maravilha Pronto Aqui é o seu carro Dos Estados Unidos Está lhe mandando Essa compra No valor de 300 reais Para a monta Para ajudar Porque aqui Gente, só que eu estou vendo Três, quatro, cinco Falta mais gente por aí, né? Já tem o meu E cinco escoiado aí Pronto Tem bolacha também, viu? Quem está perguntando Se tem bolacha Obrigada Agradecemos imensamente É o seu carro Dos Estados Unidos Ajudando o nosso povo A nossa gente Mandando aqui alimento Porque você disse Que a sua compra Está quase acabando, né? Está quase acabando Coração Deus ajuda ele Nós todos E ter muita felicidade Para nós todos Para todos Portanto, os vindos Me abraçando aqui Eu não sei o que eu faço Se eu gravo aqui Eu dou a atenção Eles aqui As crianças aqui Fazem a recepção Bem interessante Está no sentido Para você, moço É Seu Tico Tem aquela ordem Da casa, né? Como é que é a cara ruim Seu Tico? Como é que é? Tem que fechar o rosto Agora tem que sair Tem que sair A cara é de rosto A devorça é graça É Pois muito obrigado Seu Carlos Muito obrigado a todos E agora Vamos mostrar ali O seu apiário Vou mostrar de longe Como é que é Não, para pertinho Será? Não tem medo não Porque nós vamos mexer Aqui mexe Não mexe não Só se tiver Passado a loção Ah, certo Se tiver passado Para o irmão É mexe Só se tiver passado Você vai também, dona Marcelina? Não, não Eu gosto de abrir Pois acompanha o vídeo Que eu vou ler Para as crianças Estão pegando aqui Pode tirar, gente É de vocês, meus Viu? É para comer Olha a sua alegria aqui, gente Deixa eu tirar Essa abelha está aqui na lata Aqui, ó Essa daqui, gente Essa daqui Se ele explorar Se você for alérgico Mas já está hoje também Ah, já tem quanto tempo Você tinha aqui Você tem esse apiário aqui? Uns 20 anos? Ah, por uns 20 anos Ah, por uns 20 anos Rápido Está a quantos metros Aqui da sua casa Aqui esse apiário? Um 200 metros 200 metros Porque disseram Que tem que ser pelo menos Um quilômetro Mas nunca você teve Problema aqui, não, né? Não Nunca mexeram em casa, não Só quando eu tiro Assim, que eu venho para casa Sei Eu tiro o meu Eu tiro o meu Eu venho Então, essa terra aqui É a terra da associação Não é isso? Isso Uma vez gravei um vídeo Aqui maravilhoso Acontece que esse vídeo Teve tirado o canal Era um vídeo muito bacana Consegui filmar Muito de perto As abelhas O Chaguinha pescador Também está vindo ali Ele gosta muito dessa ideia Das abelhas E esse campeonato aqui É para arrancar a minhoca, né? Rapaz Melhor do que tratou Você nunca correu Com medo de abelha, não, né? Corre, né? Corre, né? Corre, tem hora Você é obrigada O outro lado Manda em pouco Se inscreve lá onde elas estão, tá? Sim Normalmente Está vestido Eu Sim 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 Não é só que Olha já o pior Olha Olha Agora pode entrar e aí 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 eu posso passar né olha não vai fazer correr não se tá me botando perto das abelhas aí ó aí é o caminho e aí e aí e aí e aí e aí e aí assim é mais valente é mais ralento mas é mais meleira ela agora eu tirei a minha velha de cima dela que a gente ela divide muito família sei você tem quantas caixas dessa espalhada tem só essa daqui mesmo a gente lá na pular essa são sete caixas oito caixas tem quatro moradias tem quatro sem abelha dentro assim e aí e tem mais para cá para trás não não aqui é o caminho não vamos embora a já vamos voltar para voltar porque a gente ocorre o senão a abelha costuma viu de tanta ele vindo todo dia e aí e aí e aí e aí e aí é a fuga do pote aqui em cima rapaz e onde gato que nunca tinha visto eu não essa grossura. O Chaguinho gosta de olhar os detalhes da natureza. Não, eu nunca imaginei que isso aqui ia ser um... Onde gato? Não, achei que era um pedido de gato andudo ali. Rapaz! Tem que ir na frente, tem outra que caiu também. O morão perde é feio. Pois é. Essa aqui é a relíquia. Aqui, quando eu mexo com eles, eles vão por ali, eu falo por aqui. Sei. Eu tô marrando onde? Fazendo roupa. Sei. Se agora eu mexer com eles, eles vão passar, toma aquele menino pequeno. Esse é o Thiago. Eu tenho uma alíquota, ele vem, ele vem na rio. Aí fica o assalto com o solo mais quente aqui, ó. Aí com o solo quente, ela não anda nadinha fora da casa. Ah, é? Por quê? Trava a quentura. Ah, sim. Eu não gosto de quentura. Acha interessante que é a ideia. Vem pelo lugar e volta por outro. Meu Deus, meu, vamos tirar ela lá e vamos por aqui. Tem uma estrada. Tem um rapazinho de um terreno pra ir. Será que está aqui por dentro? E está bem feita a estrada, viu? Estava tentando ver. O canhengo, né? É o canhengo. Aqui é a mata do Mororó, unha de gata, guabiraba, catanduva. Aí está tudo derreado, a puxada, ele tem uma gata, tá assim. E eu derreendo o pé de gabiraba. Sei. Cara, quando eu não por aqui, fica mais longe. O perro não chega em casa. Quando eu estou em casa, comendo o mel, aí eu chego, né? Sei. Eu sei que eu chego, tem que deixar no mato mesmo, mas desce. Tá bem. Eu pensei que aqui já era só a casa já. Tá lá do outro lado, hein? Vamos lá. A gente volta para casa, gente. Vamos olhar ali as abelhas. E lá a gente não pode conversar muito não, viu? Lá é uma visita muito rápida. Sua filha enabora aqui ainda? Ela está passando aqui ainda. Ah, sim. Passando um dia para lá. Mas já está para a gente trabalhar para lá, mas ela põe mais gente para lá. Ah, entendi. Olha só, nem tinha visto que o canteiro era de uma Marcelina. Está ótimo a cebola aqui. Olha ali dela. Tudo preso, morde o gato não comer. É. É um dia mostrou, é um dia. Vamos mostrar lá. Ele. Ela foi para essa ideia aí prender por causa do gato. Sei. Eu fui fazendo hoje o canteiro para ela mudar a cebola dela. Não, está ótimo aqui. Olha só. Eu não tinha percebido. É porque acho que eu estou a ler no detalhe. Olha ali. Todas presas motivo que se soltar o gato vem como? É raposa? É. Sei. É. Justamente quando poderia estar solto, porque nesse período aqui tem mais escuro. Se você trabalha aí, fazendo isso daí, pode filmar as galinhas dela mais de carro. Sei. Se soltar, fica sem nem uma galinha. Você viu o mapa e não foi mais fechado, né? Exatamente. Saiu para cá. É o criatório de galinha. É. Pois fica você dois para cá para a gente finalizar mais um vídeo para a TV Cultural Chico Museu, perto do seu galineiro. Não tem mais porque o bicho comeu. Pois é. E também. É verdade. De vez em quando também. É. De vez em quando não tem mistura aí, a gente vai para ela. De vez em quando existe outra espécie de gato, né, seu Tchinc? É. Luta com ela do mundo. Que bom. Está dando certo. Essa aqui é galinhazinha comum mesmo. Sim, mas essa daí que é a melhor. É. Pois, muito bem. Pois, muito obrigado, seu Carlos dos Estados Unidos. Muito obrigado a todos. Se você gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Agradecemos imensamente. Faguinha pescador, vai para cá. Valeu. Valeu. Vamos lá. Fui o primo, você conhece? Ah, já veio aqui, não já? Já, já. Já, já andou aqui, já. Ah, sabe. Não, não sabia não. Pronto. Ok. Acho que você e o mundo inteiro não sabia. Não. Agora todo mundo está sabendo. É só uma... Tem diferença. Tem, né? Tem a feição, tem? Sim. Tem família que tu dá um jeito só, né? É. Qual a diferença aqui? A cabeça, a orelha, a nariz? Eu acho que tem mesmo o foipo, o corpo dele, né? Mas diferente. Diferente, né? Filho do Cháquinho. Você que é diferente de mim, viu? Valeu, valeu e muito obrigado a todos. A minha vida se torna mais rede que ele dá. É. Barbuda, cabela branca. É. Obrigado, dona Marcelina. Eu gostei. Pois é. E muito obrigado a todos. Valeu. E muito obrigado a todos.